Venho avisando pra você, não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você Tenta me provar, relaxa que hoje vai rolar Geme bem baixinho no meu ouvido Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não tem conflito Deixa escondido e pro pato, mostra sua maldade Faz tudo aquilo que tu falo com mensagem Fala quem me ama, não me conta essas bobagens Toma, 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 toma no meu quarto essa massagem Então me chama B Hoje a noite a gente queima Aqui tem muito espaço Tras amigas sem problema Faça amor, não faça guerra Esse é nosso dilema Pra terminar nosso caso Me dá só calcinha de rima Geme embaixo, safada Na cama é só pancada Não vem com essa desculpa Que já tem que ir pra casa Me casa, sou casa A gente em brasa Fala bundé de outro mundo Vou contar pra NASA Desse aí gente Amor me mostra a cor da sua calcinha Tem você sem roupa Confesso que isso vicia Bagunça minha cama Sem pensar duas vezes Falar que me ama Só por interesse Quer correr perigo E toda noite ela me chama Ah, 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 ah Já virou um vício Vem morar na minha cama Ah, ah, ah Geme bem Baixinho no meio, ouvindo Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não ter conflito Deixa escondido Ela é parte das fina E o papai não gostou de mim Ele nem imagina O que ela vem fazer Aqui vários play, bora cola Mas ela senta pra mim Tu casa, sim casa Você só sai tremendo daquilo Venho avisando pra você Não se apaixonar Malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você Tenta me provar Relaxa que hoje vai rolar Geme bem Baixinho no meio, ouvindo Desse jeito nós corre perigo Pra nosso lance não tem conflito Deixa escondido Deixa escondido Tio, você é a goa! Tio, você é a goa! PUN! PUN!